Ingressar uma recolecção e gerar espécimenes no ARA. Selecione no menu Inventário a opção de Recolecções barra Observações. Em seguida, clique no botão Novo. No vídeo se detalham os espaços que devem ser completados com a informação necessária de localização, data inicial, responsável e outros espaços obrigatórios para completar o processo de ingresso de uma recolecção. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti